Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pré-jogo palpite final para Uruguai e Peru. Jogo que começa já já em Salvador, na Bahia, Arena Fontenova recebe a última partida das quartas de final da nossa querida Copa América de 2019. Galera, as duas equipes já estão confirmadas, Uruguai vem bem parecido com o que eu tinha falado, com o que era esperado por todos. Fernando Muslera, Gonzalez, Jimenez, Godin, Cáceres, Valverde e Bancancur como dupla de meio campo, Nandes como meia pela direita, Jorgen de Arrascaeta como meia pela esquerda, o Nandes aí, Nicolás Nandes, jogador do Penharo, entra no lugar que seria do Nicolás Lodeiro, que hoje está no banco. Então uma seleção um pouco menos ofensiva do que seria se entrasse com o Lodeiro e Arrascaeta. E a dupla, claro, Edinson Cavani, Luiz Alberto Soares, Luiz Ito Soares da equipe uruguaia. E a equipe peruana, essa aqui, está um pouco diferente do que era esperado. Galiese no gol, pela lateral direita, a de víncula e pela esquerda, o Miguel Letralco. Até aí tudo bem. Na zaga, o Abram fará dupla com o Zambrano e não com o Araújo, como eu tinha falado. A dupla de volantes, conhecida já, Iotum e Tapia. O meio armador é o Cueva. E aí eu já pulo lá para centro avância com o Paulo Guerreiro. E nas pontas, galera, não teremos Indipolo, como eu tinha falado. Não teremos Christopher Gonzalez. E claro, o Jefferson Farfan, que está lesionado. Teremos, galera, André Carrillo, jogador que atua no futebol árabe, passou pelo Benfica, passou pelo Watford e hoje joga no Al-Hilal, o campeonato da Arábia Saudita. Esse ele vai jogar, provavelmente, como meio ofensivo pela direita. E o Edson Flores joga pela esquerda ali, meio atacante, defende o AAD Alberg da Dinamarca, galera. Ou seja, são duas apostas aí do Ricardo Gareca para essa seleção peruana. Como eu tinha falado, nenhuma das duas seleções, claro, é uma seleção perfeita. O Uruguai, no geral, é um time melhor montado, com valores individuais melhores. Mas eu acho que tem que ser uma equipe um pouquinho mais ofensiva. Não, tem que ser um pouco mais agressiva na marcação. Apesar de, claro, ser uma equipe forte. O Peru já tem que contar muito com a velocidade. Para mim, o Jefferson Farfan é o melhor jogador peruano. Atacante do Locomotivo de Moscou. 28 anos. É um cara rápido, mas que é uma válvula de escape de armação de jogo também para o Peru. Ele usa o drible, claro, nos contra-ataques, a velocidade, mas também usa para armar as jogadas. Isso aliado ao fato de que o Cueva não vem fazendo uma grande Copa América. Não está num momento muito bom. E vamos lá, galera. O Peru vem com uma aposta de dois jogadores desconhecidos, mais desconhecidos. Caras interessantes, porém de uma qualidade inferior, claro, a do Jefferson Farfan. Em relação ao Christopher Gonzalez, eu realmente não tenho poder para avaliar, né? E, claro, se o Ricardo da Gareca está equivocando os caras, é porque ele confia neles, né? De qualquer maneira, galera, eu refalo o que eu já disse, né? Eu refalo que, de qualquer maneira, eu acho que o Uruguai será, sim, desafiado. Porque a seleção peruana é uma equipe que gosta de jogar um pouco mais nos contra-ataques. E o Uruguai também. E o Uruguai, por ser uma seleção tecnicamente superior, teria, aí vai, vamos dizer, a obrigação de armar o jogo. Que não é essencialmente a característica. Apesar de que, se eu tivesse entrado com Arrascaeta e Lodeiro, daria essa impressão. Entrando com o Nandes, que é um meio a mais de contenção, deixa um pouco em dúvida, né? Se o Uruguai vai entrar de uma maneira ofensiva. De qualquer maneira, galera, o Gareca coloca dois jogadores que podem criar também, né? O Carrillo mais meio atacante e o... É, meio atacante, atacante, né? Meio ou atacante. E o Edson Flores, acho que um pouco mais criativo, menos objetivo, pelo que eu dei uma olhada aqui, né? Ou seja, dois jogadores que criam e executam, né? Imagino que o Carrillo vá criar um pouco menos e executar mais. E imagino que o Carrillo é um pouquinho mais aproximado ao Guerreiro. Galera, as escalações me surpreenderam, né? Eu imaginava que o Uruguai realmente fosse entrar com o Lodeiro. É um time que provavelmente com essa entrada do Nandes vai tentar dominar um pouco mais o meio campo, né? Mas de uma maneira não muito ofensiva. E o Peru vai querer jogar, galera. O Peru não vem pra se defender, não. Vai querer jogar e eu acho que pode... Armando bem o jogo, pode surpreender a seleção uruguaia, né? Se bem que jogar contra o Uruguai também no contra-ataque é interessante porque você desafia uma seleção que não é treinada necessariamente pra propor o jogo. Galera, meu palpite final pra partida eu mantenho como o que eu falei a mais de uma hora, como o palpite que eu dei a... Não, mais de uma hora não, galera. Pouco menos de uma hora na realidade, na verdade. Imagino uma vitória do Uruguai hoje por um gol de diferença. Não imagino um jogo fácil pro Uruguai, não. Acho que é um jogo até equilibrado. Domínio talvez um pouquinho maior da seleção uruguaia pela qualidade técnica dos jogadores. No geral, aposto numa classificação Celeste hoje. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E claro, a fração Farfã fará muita falta. Faz muita falta, né? Pra uma seleção... Pra seleção peruana. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal. Valô, galera. Faliu! Tchau, tchau.